Concurso público? Se você é um concurseiro iniciante que está começando a pensar em se preparar para um concurso público e quer ser aprovado com poucos meses de preparação ou no máximo um ano de dedicação, eu tenho uma excelente notícia pra te dar. Talvez seja a melhor notícia que alguém que queira passar no concurso público espera ouvir em toda a sua vida. De 2019 pra cá, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente. Isso por causa da última reforma previdenciária que foi realizada em 2019. Então, talvez mais de um milhão de servidores públicos tenham se aposentado nos últimos três anos. Isso vai gerar uma quantidade absurda de oportunidades pra você ser aprovado com muito mais rapidez. Mas professor Rubens, dá mesmo para ser aprovado com apenas um ano de preparação? Cara, eu fui aprovado em quatro concursos públicos excelentes com apenas sete meses de preparação, sendo que três desses concursos na época eram concursos federais. E você não precisa ser aprovado em quatro concursos, você só precisa ser aprovado em um único concurso. Nós estamos começando a viver o melhor momento da história do Brasil para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Você vai poder escolher. Mas você tem que ter claro uma coisa. Isso será apenas uma fase. Essa é uma oportunidade que vai começar e vai acabar. Ela tem começo e tem fim. É uma oportunidade temporária. É uma oportunidade sazonal. Se você perder essa oportunidade, se você perder essa chance, depois vai ficar mais difícil pra você mesmo. Este é um marco da história do Brasil que nunca mais vai se repetir. Este é um momento da história da sua vida que nunca mais vai se repetir. É como diz a sabedoria popular, cavalo selado não passa duas vezes. Eu sou o professor Rubens Sampaio do Método Como Estudar. E já avaliei mais de 6 mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. O famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação ou no máximo um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo, com o seu companheiro. E sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Tá bom? Então, olha só. Eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida. Sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de Direito concluído. Você precisa ser bacharel em Direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para Técnico Judiciário, que, mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido, e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Tá bom? Se você quer ser aprovado num concurso público em menos de um ano, antes de continuar, eu preciso te alertar de algo muito importante. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem se preparar, isso é mentira. Agora, tem muita gente que está no polo oposto e acha que para passar é só estudar muito. Ou como muitos dizem por aí, o truque é estudar até passar, mesmo que levem 10 anos. Eu não concordo com isso. Qual o sentido de você estudar até passar, estudando errado durante 10 anos, se você pode estudar muito menos, claro, desde que seja do jeito certo, e ser aprovado na metade do tempo que você levaria se estivesse estudando tudo errado? Então, nem 8 nem 80. Não dá para ser aprovado sem estudar. Mas você também não precisa estudar 10 horas por dia por 5 anos seguidos para ser aprovado. E quem faz essas duas coisas não será aprovado de jeito nenhum. Quem não estuda não tem chances. Mas quem estuda muito, mas estuda muito errado, também tem pouquíssimas chances de ser aprovado e tem muitas chances de desistir. Tem gente que está estudando muito, tipo assim, 10 horas por dia há mais de 5 anos. E esse cara só não passou porque está estudando errado, muito errado. Alguns caras assim, eu nem quero ele no meu curso, porque geralmente ele é o mais difícil de ser ajudado. De tão viciado que ele já está no seu jeito distorcido de estudar. E esse sujeito que está estudando muito errado, mas muito errado, não é pouco errado não, é muito errado, ele sempre acha que ele está na véspera da sua aprovação ou na antivéspera da sua aprovação. E mesmo achando que ele está próximo de ser aprovado, a aprovação dele não chega nunca. Por quê? Porque o jeito errático e caótico, pra não dizer quase patético, que ele estuda, deixa ele cada dia mais longe da sua aprovação. Mas ele ainda não sabe disso. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida, em menos de um ano, para o concurso dos seus sonhos. A primeira dica é acompanhar-me nas redes sociais para você começar a receber as orientações que vão acelerar a sua aprovação e antecipar o dia da sua posse. O nosso papo aqui é como ser aprovado num concurso público em menos de um ano. E agora, mais do que nunca, é hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número quase infinito de vagas sendo abertas. Durante a pandemia, muitos servidores puderam ficar em casa. Com isso, eles ganharam muito tempo, porque não precisavam mais se locomover de casa para o trabalho, não precisavam pegar ônibus, metrô, trânsito. Então, muita gente aproveitou o confinamento para estudar mais. Muitos desses servidores que estavam num cargo trampolim serão aprovados no concurso para os quais se prepararam durante o confinamento. E mais cargos ainda vão ficar vacantes para serem ocupados por novos servidores. Mais cargos das camadas intermediárias. Mas o mais decisivo foi o número absurdo de aposentadorias durante os últimos três anos. Estas vagas não serão preenchidas só neste ano, mas muito provavelmente serão preenchidas nos próximos dois anos. Então, nós teremos um festival de editais sendo publicados com muito mais vagas do que o normal. Presta atenção nesses números absurdos. Só no estado de São Paulo, nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal, nós tivemos mais de 200 mil aposentadorias de 2019 para cá. Todo ano são criados pelo menos mais 36 mil cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a alegria dos concurseiros. Nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós temos um número muito interessante. Olha só, presta atenção nisso. Em média, 22% da população empregada nos países da OCDE são servidores públicos. Na Suécia, 30% dos cidadãos economicamente ativos são servidores públicos. Nos Estados Unidos, 16% dos trabalhadores são servidores públicos. No Brasil, apenas 12% da população economicamente ativa são servidores públicos. Hoje, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Mas para atender a demanda nacional e para estarmos apenas na média da OCDE, nós precisaríamos ter 21 milhões de servidores públicos. Então, nós temos um déficit médio de 9 milhões de servidores. E para piorar a situação da administração pública, nos últimos anos nós tivemos uma debandada em massa por causa da reforma previdenciária de 2019. Então, cara, agora é a hora da sua vida para se preparar corretamente para ser aprovado num concurso público muito rapidamente. Isso porque, olha só, nós teremos muitos editais publicados, muitos editais publicados em muitos lugares do país, teremos muitas vagas, com pouquíssimos candidatos preparados, e por causa disso, nós vamos ter poucos candidatos disputando a mesma vaga. E isso implica, portanto, em notas de corte muito baixas, muito baixas. Os concursos serão rápidos, com nomeações muito rápidas, e os aprovados serão empossados rapidamente, quase que instantaneamente. Por isso, você não pode perder essa oportunidade.